Judiciário diz estar preocupado com manifestações de 7 de setembro. Presidente Lula quer ter conversa amanhã com presidentes da Câmara e do Senado. Denise Rotenburg apurou as novidades e agora conta Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Nas vésperas do 7 de setembro, o que preocupa o Judiciário é a manifestação de São Paulo. E o que preocupa o governo federal é a conversa que o presidente Lula pretende ter no sábado com os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar chegar a um acordo em relação às emendas. E quer aproveitar o clima seco de Brasília para tentar convencê-los a colocar dinheiro no meio ambiente. A gente viu aí ao longo da semana, Brasília chegou a 7% de umidade. Um recorde jamais visto. E, para completar, a ministra Marina Silva foi ao Congresso e fez um apelo aos parlamentares para que haja recursos para o meio ambiente. Disse que o Pantanal não chega ao final do século. O Pantanal está em extinção, segundo a ministra. Por isso, é preciso ter aí muito cuidado com essa questão ambiental, que vai, sim, nortear, inclusive, as próximas eleições. Marina quer que os deputados coloquem recursos em projetos de mitigação desses extremos climáticos. Até agora, esses recursos não vieram. Por isso, é possível que haja essa conversa aí no 7 de setembro entre o presidente Lula e os presidentes das duas casas. Essa questão, me disseram hoje no Planalto, é muito mais urgente do que a eleição para presidente da Câmara e do Senado. Nós vamos acompanhar todas as negociações e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Jornal da Vida.